Entre Jesus, Santa Maria, Cadores, agora Creio em Criador do Céu e Dada Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica A cena do texto da Misericórdia Isso, o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e ó água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta terceira dezena, convido você a rezar por tua paróquia, pelo teu pároco, pelos teus irmãos da comunidade, da tua comunidade de pastoral, movimentos diversos. Nesse mistério, rezemos aqui pela Basílica de Nossa Senhora das Dores, pela equipe, nós padres da equipe sacerdotal desta comunidade paroquial. Por todos vocês, romeiros, aqui nesse mistério também quero rezar pelo êxito, digamos, espiritual desta Romaria virtual, que nós estaremos iniciando amanhã. Rezando por vocês que estão com saudades de Juazeiro e, infelizmente, impedidos de vir até aqui durante este tempo de pandemia e isolamento social. Rezemos por vocês, para que o Senhor sustente a fé de cada um, de cada um, daqueles e daquelas que estão sem poder frequentar as igrejas e viver comunitariamente a sua fé. Então, oremos por toda a nossa igreja. Também, rezemos pelos nossos bispos, que o Senhor dê a eles a sabedoria necessária para conduzir cada um a sua diocese, conceda a eles a força do alto, a força do Espírito Santo. Escutemos a introdução desta dezena. Terceiro Mistério Abriu meu coração como fonte viva de misericórdia, que dela tirem vida todas as almas que se aproximem desse mar de misericórdia com grande confiança. Os pecadores alcançarão justificação e os justos serão confirmados no bem. Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Pela sua misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e ó água, que jorrais do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta última dezena do texto da misericórdia, rezemos por nossos irmãos e irmãs falecidos, Jesus, pelas almas do purgatório, para que o Senhor conceda a elas a sua misericórdia e a graça de adentrarem no céu. Rezemos também neste mistério, por todas as intenções que trazemos no coração. Reza por tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido, tua esposa. Quantas famílias neste momento precisam da intervenção do Senhor, da misericórdia? Famílias que sofrem com diversos problemas, desde saúde até vícios, como droga, álcool. Famílias que sofrem com a falta de amor, com a falta da presença. Então, neste momento, peçamos ao Senhor que atinja com sua misericórdia essas famílias. Chegue até elas, aquelas que sofrem, filhos que sofrem com a ausência dos pais, filhos que sofrem com o adultério de um dos membros da família, seja dos pais, seja de quem for. Confiemos a misericórdia do Senhor por tantas famílias que neste tempo têm sofrido, por conta do desemprego, enfim, rezemos por todas estas intenções. Escutemos a introdução deste mistério. Quinto Mistério Abre o meu coração como fonte viva de misericórdia. Que dela tirem vida todas as almas que se aproximem desse mar de misericórdia com grande confiança. Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você que nos acompanhou durante este texto da misericórdia, nossa gratidão, recordamos que amanhã estaremos dando início a Romaria por ocasião do aniversário de morte do nosso Padrinho Cícero. Como sabemos, nós não teremos a presença, infelizmente, de vocês, Romeiros, Romeiras, ou você que é daqui de Juazeiro também, daqui da região do Cariri, de nossa diocese, e nos acompanha. Mas nós preparamos uma programação toda especial na TV web Mãe das Dores. Esta programação você pode encontrá-la no site daqui da Basílica, mãedasdoresjuazeiro.com, na fanpage da Basílica ou também em nosso Instagram. Então, dê uma olhadinha lá, junte-se a nós, acompanhe. Nós teremos uma programação bem intensa para você, para que você possa nos acompanhar também, e você que é romeiro, matar a saudade aqui de Juazeiro, e enfim, para rezarmos, conhecermos aqueles que não conhecem alguns lugares de Juazeiro, conhecer estes lugares, enfim. Então, junte-se a nós, teremos show do chapéu também, além das missas e de outros momentos de oração, tá certo? Passe lá no nosso canal, melhor dizendo, na nossa página, no Facebook, no nosso Instagram, ou no site da Basílica, que você encontra toda esta programação, do dia 17 até o dia 20 de julho. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos agora, neste momento, concluindo o texto da misericórdia, nos confiar a proteção da Santa Mãe de Deus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. Ei, a vós, Varadamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre vós a benção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A TV Web Mãe das Dores Apresentou Terço da Misericórdia Romerios da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu tenho um convite especial para você. Participe conosco da Romaria Virtual pelos 86 anos da morte do Padre Cícero Romão. Será de 17 a 20 agora do mês de julho. Teremos uma programação especial preparada com muito carinho para você, para que você possa amenizar a saudade aqui da terra do Padim. Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais, TV Web Mãe das Dores. Por isso, não esqueça, de 17 a 20 deste mês de julho, nós temos um encontro marcado com você. Você, Romeiro, você, nosso paroquiano. Vocês são os protagonistas da nossa missão. Deus abençoe a você e abençoe também a sua família. Participe conosco neste dia 20 da celebração em memória à alma santa e bendita do nosso Padrinho Cícero Romão. Lembro, às 6 horas, através das seguintes emissoras de TV. A TV Padre Cícero, TV Juazeiro, TV Web Mãe das Dores, TV Evangelizar, TV Nordestina de Campina Grande, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Ceará. Lembrando também que várias são as emissoras de rádio que retransmitem esta celebração. Você é o nosso convidado especial. Todo dia 20 de cada mês, às 6 da manhã, o nosso encontro, diretamente da Capela do Socorro, onde está sepultado o Padre Cícero Romão. Deus abençoe a você e a sua família.